E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez que eu ia me perguntar Mais um trezinho aqui no canal Eles estão gostando bastante de trezinhos Então aqui a gente está trazendo mais um treino do anime Que vai estrear essa temporada, né cara? Sim, cara, esse daqui da Shikimori Esse aqui é um que a gente também vai trazer Está sendo bem falado Escutamos bastante coisa dele Vai ser comédia romântica Mas eu não cheguei a ler nem sinopse ainda Também não vi nada, mano, não vi nada Então vamos ir aí Indo de cabeça Exato Cara, antes de a gente ir Só vou pedir para realmente deixar aquele likezão bolado Não se inscrever aqui embaixo no canal Ativar o sininho é muito, muito importante para a gente mesmo E também, claro, você pode se considerar Se tornar um membro, né cara? Oh, com certeza Os membros têm acesso a todo o conteúdo Do canal de forma antecipada E também, né? Vamos ter acesso a mais de 400 vídeos exclusivos Vale muito a pena, tá bom? Deem uma olhada que vocês vão adorar, viu gente? Pessoal que já é membro Só agradecer Muito obrigado pela força Em especial aí Gabriel, Chang, Zeke Muito obrigado por ajudarem o canal E vamos lá, né cara? Exato, rapaziada Foi muito, muito pedido Foi incrível Agradecer as lendas aí, né mano? Gabriel Zandamassa Chanzeira E o Zeke Muito, muito obrigado Rapaziada Não esqueça que era aquele likezão Para fortalecer E cara, sem mais logo Bora lá? Bora Manda uma chinesinha, let's go Ok, cara Vamos começar pelo primeiro trailer Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí É, pô Tu quer começar pelo último Vamos lá Eu quero começar pelo último, lógico Brincadeira, né? Manda uma chinesinha, então let's go É, lembrando que a gente fez os trailer 1 e 2, né? Nesse vídeo já É, exatamente 1, 2, 3, vai 1, 2, 3 Lógico, começa com minha namorada É Eita, esse daqui Ela é muito fofinha Gostei do visual E eles, ela tinha esculacha, caralho? Toma esculacha, da namorada? Olha o olharzão, cara Nossa Mais viril, tá? De todos os tempos Caraca Caraca, gostei da temática, hein? Esse parece que vai ser engraçado, cara Mano, tá Acho que esse vai ser o novo bisque da temporada, hein? Será? O jeito que ela se porta, mano Caraca, achei legal Porque tem as comédias, né? E quando, geralmente, quando a heroína, ela é mais, né? Proativa, assim, no anime Lembra uns animes em específico, né? Como o Horimiya Horimiya, que a gente trouxe aqui no canal também, é verdade Isso, que esse daqui Ficou mais interessante, esse primeiro trailer Sim Vamos pro segundão? Vamos lá, velho Posso Deve Uma Dô Três Vai Um Um Dois É beautiful Você viu ali? Eita Ah, tá, é diferente Eu já ia Ela parece mega fofinha, né? Ih, vou lançar a intro aqui, é isso? Tá entendendo? Será? Tem cara, tá? Acho que não Ó Ó Ele vai ter meio que um complexozinho ali, né? Deu pra ver ali, pá Ó Vai ter raio aqui no meio também? Pelo visto Eita Mas esse cara também é azarado, hein, velho Que que é isso? Que bicuda Esse cara é muito azarado, velho Ó Pô, vai ser muito bom, cara Eita Eita Já chamou? Claro Caraca, esse anime vai ser bom, hein Esse anime vai ser divertido, hein, cara Deixa eu só Antes da gente começar a falar Se o último trailer é o segundo É A gente conseguiu ativar as legendas Nós dois sabe ler em inglês Então a gente tá vendo aqui Infelizmente aí Um baixo não vai dar Porque é do próprio Youtube Não é verdade, cara? Exato Fazer essa legenda É, como foi muito perdido Infelizmente não tá legendado ainda Não foi legendado pela 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 Country Row, né Que normalmente costuma legendar Esse tipo de coisa Outro canal Então a gente quis trazer com exclusividade aqui pra vocês Tá saindo em primeira mão O trailer saiu ontem Então a gente tá fazendo já hoje Mas infelizmente é um preço que a gente paga por trazer ele rápido, né É, então Mas com essa questão É importante saber que a gente A gente entendeu o trailer E a gente vai dar a nossa opinião sobre o trailer E claro, você pode Né Degustar a nossa opinião E concordar ou discordar, né, mano Exato Eu tô falando palavras bonitas Você teve o degustar da nossa opinião É, porque a gente inspirou Teve algum anime aí que a gente viu Que foi o Ossama Que tava usando palavras muito, né Sim, sim O Ossama é um puta de um anime Que inclusive Fica com o Merchan pros membros aqui Que também tá fazendo o Ossama ranking O Overlord Agora nos membros tá, ó O filé Tá Mas, cara Inclusive, né Esse anime aqui da temporada Nós vamos tá trazendo A gente aguarda o feedback de vocês Sim, importantíssimo falar isso É bem importante E também falar, né, velho Pros membros A gente vai tá Como sempre Inclusive, animes semanais Eu sempre repito Vai tá saindo Antecipadamente Pra quem é membro Mas não se preocupa Que vai ser como Todos os outros lançamentos Passando Umas duas Três horinhas A gente já posta aí Pro público Também, né, cara Exato, rapaziada Lembrando que O trailer também é um jeito de ver Se vocês estão afim de ver o anime Aquele likezão Comentar Se vocês estão esperando Não Fortalece muita gente A gente vai trazer os primeiros episódios Pra vocês Ver se vocês vão curtir E assistir conosco E, cara Já falar que chamou Muito a minha atenção, né, cara Comentar um pouco sobre o trailer Agora Chamou muito a minha atenção, velho Chamou demais, cara Né Parecia um anime Muito top Tô aguardando Pra ver Acho que esse vai ser O da temporada De comédia romântica Sempre tem um top E tá parecendo Que esse vai ser Talvez Eu acho que não Eu acho que esse aqui Ele vai vir Ele vai vir pra brigar forte, cara Mas eu ainda estou Ainda com o trailer de Spy X Femin Na minha mente, cara É, né É meio difícil Que também tá aqui Vou deixar o link Que a gente reagiu Aos deles E, cara Spy X Femin Parece que tá Insano de bom, né, cara Com certeza Vamos aguardar Que a temporada Tá batendo na porta Aí, viu, gente Exatamente, cara Tu quer dar mais Alguma opinião Sobre o trailer Sobre o que você assistiu Não, gostei demais, cara Então essa coisa Muito, muito É com o caixa de coração É o famoso, né, mano Valeu Falou